Antes de só brilhar Eu de amanhecer Antes de eu pensar qualquer palavra que eu poderia dizer Bem antes de sonhar De tudo acontecer Bem antes da fundação desse mundo Muito antes de eu nascer Sei que já sabia, já resistia Antes que tudo viesse a existir E não há nada que se compara A ser tua morada aqui Eu sou sua morada Sua morada aqui Eu sou sua morada Sua morada aqui Antes do sol brilhar E o dia amanhecer Antes de eu pensar qualquer palavra que eu poderia dizer Bem antes de sonhar De tudo acontecer Bem antes da fundação desse mundo Muito antes de eu nascer Sei que já sabia, já resistia Antes que tudo viesse a existir E não há nada que se compara Acertou a morada aqui E eu sou sua morada E eu sou sua morada Sua morada aqui E eu sou sua morada Sua morada aqui E eu sou sua morada E eu sou sua morada Fale Antes de eu existir Você pensou em mim E começou toda essa obra aqui Fale Como é bom sentir O teu amor por mim O seu motivo que me faz sorrir E eu sou sua morada Sua morada aqui Sua morada Sua morada aqui Sua morada aqui